Eu estou velho e estou cansado, porque eu sou pai e bisavô, não sou aquilo que apareço e nem pareço aquilo que sou. Quem em tempos me conheceu, sabe que isto que é verdade, ou estou sentindo a saudade desse bem que já foi meu. Mas quando alguém como eu, que fez história do resultado, fosse mal ou bem passado, ainda hoje quem me dera, já não me parece o que era, que eu estou velho, estou cansado. Eu sou aquela pessoa que os anos mandam em mim, estou no princípio e no fim, porque a idade não me perdoa. E a minha voz, quando soa, mostra bem o que mudou. E alguém que me acompanhou no mês de tempos de rapaz, sabe a diferença que faz ser pai ou bisavô. Há grandes transformações, até na mentalidade, mas tudo é filho da idade, não posso ter ilusões. Já não tenho pretensões àquilo que eu gosto e conheço. E de tudo como te mereço, já há pouco ou nada espero, porque não sou quem eu quero, mas não sou aquilo que aparece. Tantas horas que eu passo a falar só comigo, porque se não faço o que digo, também não digo o que faço. E sempre posso disfarço, tudo quanto se passou, mas o tempo não perdoou que dê-me uma imagem diferente e por isso, para muita gente, não parece aquilo que são. Tantas horas que eu passo a falar só comigo. Tantas horas que eu passo a falar só comigo.